Se ligou aqui, não vai ser lugar, meu Deus Todo mundo já aquecendo, tomando um whisky, um energético, pra ficar bem na balada E a gente vai falar com o Douglas, tá com a namorada, com a amiga também Vai dar uma boa noite pra gente e falar a estimativa desse show de João Pedro Cristiano Que sempre tem um repertório muito legal, né Douglas? Boa noite Boa noite pro pessoal, todo mundo É isso aí, né? Dentre as poucas, vamos dizer assim, opções que a gente tem em Tuverava Acho que é uma festa muito boa, tá? E pra mim que formei em agronomia agora, nada melhor que um sertanejo, né? É tudo de bom, né? Um sertanejo, depois uma balada com um pouquinho de axã Que é a banda batucahada que vem mais tarde, o que você acha? Ai, muito bom, foi muito bom Bom demais, né? Gostei seu nome, boa noite Boa noite, Nayara Legal, você, João Pedro Cristiano, quais das músicas mais te chamam a atenção? De João Pedro Cristiano, quais das músicas mais você gosta, mais te chamam a atenção? Eu não sei nem o nome das músicas, mas eu adoro, certamente Basicamente todo o repertório Então tá certo, muito bem Todo mundo aquecendo aqui, não é? O Douglas, sua namorada Ele que com certeza voltou dos Estados Unidos com falta do sertanejo, né? E agora pode matar a saudade Com certeza, com certeza, é isso aí Legal, ótima noite pra vocês Vamos João Pedro Cristiano e Batucahada, tá bom? Legal E TVNAT com Douglas, namorado, pessoal aqui já se divertindo Entrando no clima, já já a gente volta de algum ponto, tá aqui E amor verdadeiro Mete o brilho Mas nunca se apaga Se ligou aqui Só pra perguntar Se eu te esqueci Pode desligar Mas saiba E amor verdadeiro Perde o brilho Mas nunca se apaga Mas nunca se apaga Mas nunca se apaga Se ligou aqui Só pra perguntar Só pra perguntar Se eu te esqueci Pode desligar Mas saiba Que amor verdadeiro Mete o brilho Mas nunca se apaga 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 Obrigado.